Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui estarei respondendo a uma dúvida recorrente aqui na aba comentários do nosso canal. E a dúvida é a seguinte, é sobre a prorrogação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Se com a aprovação do projeto de lei 3.267 proposta pelo governo federal, as carteiras de habilitação terão seu prazo de validade prorrogado automaticamente para 10 anos. Então, caso você seja novo aqui em nosso canal, te convido a fazer uma avaliação aqui do nosso trabalho. E se você gostar, te convido a se inscrever, não custa nada e nos ajuda muito. Então, bora para o conteúdo. Pessoal, esta aqui é a redação do projeto de lei inicial encaminhado à Câmara dos Deputados. Olha só, as carteiras nacionais de habilitação expedidas antes da data de entrada em vigor desta lei ficam automaticamente com o prazo de validade prorrogado para se conformar ao disposto nas alterações da lei nº 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, realizadas por esta lei. Caso você ainda não teve a oportunidade de assistir os outros vídeos do nosso canal, deixarei no card aqui para você todo o conteúdo relacionado a este projeto de lei para você ver as possíveis futuras alterações do Código de Trânsito, caso agora já está no Senado e os senadores não façam outras alterações. Vou deixar no card aqui para você. Então, na redação inicial, quando o presidente nosso encaminhou para a Câmara dos Deputados o projeto de lei, então, as carteiras nacionais de habilitação, elas teriam aí a sua validade já prorrogada, ok? Já teriam a validade prorrogada. Então, sabemos que a Carteira Nacional de Habilitação, com essa proposta de lei aqui, tem o prazo de validade estendido para 10 anos. Outras faixas etárias de idade, dê uma diferencinha, mas no geral, para boa parte das pessoas, a Carteira Nacional de Habilitação vai passar para 10 anos. Então, convido a você assistir os vídeos deixados no card para você se inteirar. Agora, uma vez aprovado o projeto de lei do presidente, na Câmara dos Deputados, os deputados fizeram diversas alterações, eu vou mostrar para você como que está a nova redação que foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados. Está da seguinte maneira. Artigo 4º. Fica mantido o prazo de validade dos documentos de habilitação expedidos antes da data de entrada em vigor desta lei. Perceberam que fizeram alteração no artigo do projeto do presidente inicialmente encaminhado? Então, agora, as carteiras não serão automaticamente, terão seu prazo prorrogado automaticamente para 10 anos, por exemplo. Porque, agora com este artigo, ele informa que fica mantido o prazo de validade dos documentos de habilitação expedidos antes da entrada em vigor desta lei. Ou seja, uma vez esta lei estando aprovada, todos os documentos anteriores vão manter o seu prazo de validade. E somente depois, na próxima renovação, que você terá a validade da sua habilitação para o número maior de anos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, deixem um comentário aqui para mim. Vou dar um joinha para vocês também. Um abraço a todos vocês. E eu aguardo vocês, é claro, no próximo vídeo.